Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou o Filipe Brandão e vim trazer o Melhor da Gastronomia pra vocês. Hoje eu vou fazer uma receita muito básica, muito fácil, legal de você fazer em casa. E se não tiver afim de fazer em casa, é só me procurar no Rancho Cantel, onde a gente vai estar disponível essa receita. E a receita de hoje é uma manta suína recheada, acompanhada com uma salada maravilhosa. Não é porque eu faço não, mas é perfeita. Vocês vão acompanhar passo a passo, eu vou explicar pra vocês. 1kg de suíno moído, cheiro verde à vontade, fica ao gosto de cada um. Pimenta do reino, 50 gramas mais ou menos. Tomatinho cereja, a gosto também, a quantidade da pessoa. Chimichurri, no máximo 50 gramas, 400 gramas de queijo mussarela. Mas se você quiser rechear o queijo gongonzola, fica a critério de vocês. Tempero com alho, cebola, azeite e sal. Então vamos lá no preparo da manta suína recheada. Pra gente fazer essa manta suína, já com a carne moída suína. 80% de pernil e 20% de toicinho. Duas colheres do meu tempero batido, que eu já passei pra vocês. A gente vai amassar agora pra dar liga. Se você sentir dificuldade um pouquinho na hora de amassar, pode botar um pouquinho de azeite. Não bote muito, porque a carne de porco, ela já tem uma gordura extra. E a gente tá lidando com o tocinho. Ela já solta uma gordura. O azeite é mais pra gente poder manipular a carne. Pra levar pra brasa. Depois de ter temperado a manta, vamos cobrí-la para descansar. Lembrando que toda a carne, a gente tem que respeitar o espaço dela de descanso. O tempo dela de descanso. É muito importante isso. Não só pelo tempero, pela liga. Ela vai agora uma hora pra geladeira. Onde vai ficar descansando e absorvendo todo o tempero da receita. Então vamos lá na abertura da manta. Eu tenho a manta que já é descansada. Ela ficou mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Não tem problema se você deixar uma, duas, três horas na geladeira. Quanto mais tempo, mais tempero ela absorve. Sempre respeitar esse tempo. A carne tem que descansar. Ela tem que absorver. Não só o tempero, como a liga dela. Então vamos lá. Eu vou utilizar aqui uma tábua de corte normal. Retangular. Não sei qual é a medida, mas é retangular. Na abertura da manta, vou utilizar a própria tábua de corte. Como essa carne tá por volta de um quilo, vou dividir ela em duas. Vão abrindo de acordo com a tábua. Que aí você tem um limite da sua manta. Abrindo ela, já jogo a mussarela. Se você quiser jogar um orégano, um alecrim, o que for, fica da opção de vocês. Como eu já coloco muito tempero na própria manta, porque a carne de porco já pede um tempero a mais, eu não exagero muito no recheio. O meu recheio vai basicamente isso. Mussarela, um pouquinho de tomate cereja. Cheiro verde. E o restante da manta, o segredinho agora, pega na mão, dá uma abertura. E a gente vai fechar esta capa de manta suína. Se tiver algum problema, bota um pouquinho de azeite na mão, dá uma misturadinha. E vamos fechando esta manta. Completando aqui a nossa manta recheada. No tamanho da tábua de corte. Como eu estava falando, a carne precisa do descanso. Este descanso é da nossa liga. Você vê que a carne está com uma liga ótima. Só jogar agora na churrasqueira. Esperar mais ou menos 20 a 30 minutos de preparo. Sendo 15 minutos de um lado, 15 minutos do outro. Se não estiver no ponto, a gente bota mais uns 10 minutinhos no máximo. Vamos levar para a churrasqueira para ver? Lembrando que vamos respeitar a churrasqueira com a carne. Mais ou menos do carvão para a carne, 50 a 60 centímetros. A temperatura, a gente tem que ter de 9 a 8 segundos aturando a nossa mão ali na churrasqueira. Essa é a regra base de todo churrasqueiro. Você colocou a mão, deu 8, 9 segundos, que a moça já tira. É essa a temperatura que a gente precisa. Vamos colocar essa manta. E para acompanhar essa manta maravilhosa, eu vou levar para vocês uma salada divina que vocês vão amar. Eu tenho aqui uma alface americana, ela está rasgada na mão. Não cortei, quis trazer essa sutileza de cortar mesmo. Rasga ela, já está lavadinha. Passei no vinagre, tudo certinho. Temos aqui ela já pronta. O que nós vamos fazer? Agora nós vamos montar ela, porque ela é muito básica. Precisamos de quê? Iogurte integral. Suco de dois limões. Pimenta do reino. Azeite. Torradinha. Queijo ralado. Chimichurri. Tomate cereja. E cheiro verde. Vamos lá. E azeitona preta. Vamos lá. No iogurte, eu vou jogar um pouquinho do suco dos dois limões. Não jogue o suco todo. Vamos provando para não ficar muito ácido. A pimenta do reino. A pimenta do reino. E o azeite. Não costuma colocar sal, porque o sal eu deixo a parte da pessoa. Feito esse molho para acompanhar a salada. Aqui, a salada já lavada, eu jogo os tomates já cortados. Eu corto os tomates em quatro. A azeitonas pretas. Eu estou usando com caroço, mas pode usar sem caroço, fatiada, fica a critério de vocês. Queijo ralado. Eu uso bastante. Eu gosto muito. No que você está jogando no queijo, dá uma manipulada assim na salada. O queijo entrar na salada e dá uma cor bonita. Queijo ralado fresco, gente. Pelo amor de Deus. Azeite. Torradinha. A torrada, se você quiser fazer, se você quiser comprar pronta, fica também a critério de vocês. E azeite. Esse molho de iogurte, ela vai acompanhada na salada para a finalização. Depois da salada pronta, e agora esse molhinho que eu fiz separadamente é para a finalização da salada. Vamos dar uma olhadinha na manta para ver como é que ficou? E agora esse molho de iogurte, ela vai acompanhada na salada. Então, gente, essa daqui é a manta suína recheada perfeita. Olha, gente, olha isso aqui. Olha isso daqui. Pelo amor de Deus. Vamos levar no prato? Vamos. Ó. Vamos levar outro pedacinho. Vamos acompanhar agora um pouquinho da nossa salada. Acompanhamento perfeito. O nosso molhinho de iogurte. Eu duvido. Se isso aqui não tá maravilhoso. Eu tô na profissão certa, né? Na boa, eu tô muito gostosa. Sem maturidade. Meu Deus do céu. Nossa, essa receita nossa vai ter toda semana, tá? Sempre levando o melhor pra você da praticidade, melhor receita, melhor conteúdo, melhor do tudo pra vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti